A Prefeitura Municipal de Apiacasa adquiriu com recursos próprios uma escavadeira Volvo no valor de R$ 749 mil, que foi entregue para a Secretaria Municipal de Agricultura. A máquina será utilizada nos projetos de ações da Secretaria para o atendimento das demandas de abertura de tanques de peixes para a piscicultura, reservatório de água para irrigação, bebedouros para animais e entre outros. A gestão municipal vem trabalhando para fortalecer a agricultura familiar no município e incentivar o homem do campo. Com certeza, a gente vê essa PC de mais de R$ 700 mil, onde a gente conseguiu comprar com recursos próprios. Para poder estar atendendo o pequeno, o médio e até mesmo o grande produtor com aquisição de tanques. Essa PC vai ficar alocada na Secretaria da Agricultura, na responsabilidade da secretária Patrícia, aonde ela vai estar fazendo e atendendo com certeza da melhor forma possível os produtores da nossa cidade. Também quero estar aqui agradecendo o presidente Miro, a Câmara de Vereadores, que vem sendo muito parceira da nossa gestão. Com certeza, dessa grande parceria, a gente está colhendo bons frutos. Desde o primeiro ano, já é uma cobrança minha junto ao prefeito. E graças a Deus, esse sonho está se realizando. O objetivo é atender a agricultura familiar, os pequenos produtores. O início vai ser com a piscicultura, que a gente precisa criar mais uma cadeia produtiva aqui dentro do nosso município, para que esses produtores tenham renda lá no campo. Gostaria de agradecer nosso prefeito Júlio, nossa vice Fabiana, que vem aí fazendo diferencial na agricultura familiar. Vem acreditando nos produtores e os produtores vêm correspondendo, fazendo a diferença aí, produzindo e mostrando o potencial do nosso município. Agradecer aí a Câmara de Vereadores, que está nos apoiando aí nessa ação, que eles sabem da importância da agricultura familiar dentro do município. Que os vereadores, o Viu Célio, o Zezinho, o Neto e os demais companheiros que não estiveram, mas estão todos juntos aí com o executivo trabalhando, né? E chegou essa PC para fortalecer a agricultura familiar. Vai estar fazendo tudo aí, né? Vai fazer tanque para irrigação, vai fazer tanque de peixe, vai fazer bebedor de água. Então, é uma PC que a secretária Patrícia estava esperando muito e também os pequenos agricultores. É, o prefeito junto com os vereadores, aí a Secretaria de Agricultura, né? Estar entregando essa máquina para a secretaria, para estar atendendo aí a piscicultura, né? Incentivando os pequenos produtores para estar atendendo a nossa população. Nós sabemos que isso é um sonho de todos, né? Ter sua melhor renda no seu propriedade. Nós sabemos que a prefeitura está dando todo o incentivo e essa máquina vai ser muito útil para essa área. Então, é muito importante para nós hoje. Recurso do povo, recurso próprio. Então, parabéns aí ao prefeito Júlio, vice Fabiana, todos os nobres vereadores que estão juntos nessa conquista. Isso é uma conquista muito grande para a agricultura familiar, que já vem desenvolvendo um trabalho muito importante aqui em Apeacaz, com o Sexta Verde, né? Que toda sexta-feira é entregue aí 100 Sexta Verde para as pessoas que estão cadastradas na assistência social. E agora, essa PC vai ajudar mais ainda a agricultura familiar na construção de tanques de peixe para melhorar a renda da pequena família produtores. A administração está de parabéns, pensando no desenvolvimento do nosso município e dando uma renda a mais aos produtores.